O Benfica começou da melhor maneira a sua participação na fase final do Campeonato Nacional de Handebol, Grupo A, ao vencer sem discussão no pavilhão do Resteu. A vitória dos encarnados começou a desenhar-se logo na primeira parte, em que o Belenenses foi presa fácil para uma bem organizada equipa benfiquista, que, desde o primeiro minuto, esteve sempre a vencer. Para isso foi fundamental o trabalho de Paulo Bunze, sem dúvida o mais influente jogador do Benfica no período inicial, que aqui vemos a concluir com êxito um lance de ataque da equipa da Luz. O Belenenses, em contrapartida, nem sempre organizava a sua manobra da melhor forma, notando-se alguma descoordenação entre os jogadores azuis, a que não foi certamente estranha a concentração defensiva dos benfiquistas e, em particular, a boa atuação do guarda-redes Miguel Fernandes. A perder por 13 e 8 ao intervalo, a equipa do Restelo iniciou o segundo tempo a jogar de forma mais rápida, mas o Benfica manteve a serenidade e chegou mesmo a beneficiar de uma diferença de 8 golos, 17-9, que se limitou a gerir até ao final do encontro. Nos últimos minutos, o Belenenses ensaiou ainda a marcação homem a homem, a todo o campo, mas já nada havia a fazer e o 22-18 final, a favor dos campeões nacionais, aceita-se como correto.